E já tá pronto, eu já tô, eu já também venho na verdade, agora eu vou colocar minha roupa, bora lá, vou tá pronta em 1, 2, 3, já me troquei ó, uniforme, é isso, procurando um tênis, eu não passei maquiagem, mas eu vou passar, gente, um tênis me roubou, machucou muito meu pé, Aí, falou assim, vó, posso usar o tênis seu? Ela falou assim, pode, procura lá, aí eu procurei, gente, mas eu vou ficar afogada, é melhor usar o meu mesmo, sabe por quê? Porque é, porque é assim, sabe, entendeu? Aí, eu vou usar o meu, primeiro eu vou me maquiar, aí depois eu vou, não, vou pintar meu cabelo, vou me maquiar depois, já vou.